Gorila Prateado vs Orangutango Ken é o rei da família dos grandes primatas Um gorila prateado é o macho maduro e experiente que lidera um grupo de gorilas da montanha na natureza Chamado assim, devido a celas prateadas em suas costas, o gorila prateado é responsável pela segurança de seu grupo Um grupo de gorilas, também chamado de tropa, pode conter de 5 a 30 gorilas O gorila prateado decide para onde a tropa viaja, onde procura por comida, onde descansará e onde dormirá à noite Orangutangos são grandes primatas, uma classificação que inclui gorilas, chimpanzés, bonobos e humanos Eles são os únicos grandes primatas encontrados na Ásia Os Orangutangos também são os maiores mamíferos arborícolas do mundo O que significa que são os maiores mamíferos com a capacidade de viver em árvores Os Orangutangos estão em perigo Eles foram extintos em algumas partes da Ásia Principalmente devido a perda de habitat florestal em Borneo e Sumatra para plantações de óleo de palma Tamanho e descrição Gorilas prateados são muito grandes Quando estão de pé, tem de 1,6 a 2 metros de altura e pesam até 160 quilos As fêmeas geralmente não ultrapassam 1,5 metros de altura e pesam até 90 quilos As orelhas do gorila prateado parecem pequenas para a cabeça Os machos têm uma grande crista óssea no topo de seus crânios e costas Que ajuda a sustentar os músculos da mandíbula e os dentes A crista óssea dá às suas cabeças uma forma cônica Fêmeas também têm a mesma crista, mas não é tão pronunciada como nos machos Gorilas prateados também são muito peludos São os mais peludos de todas as espécies de gorilas Seu pelo é longo e espesso, ajudando a isolá-los em altitudes elevadas Os gorilas prateados desenvolvem a cela prateada por volta dos 12 anos de idade Machos mais jovens, que ainda não têm a cela prateada, são chamados de blackbacks Orangotangos são cobertos por pelos vermelhos ou laranja Exceto em seus rostos distintos sem pelos Seus braços são mais longos do que as pernas curvadas E suas mãos são semelhantes às mãos humanas Como os orangotangos passam a maior parte do tempo em árvores Seus braços, dedos e dedos dos pés longos São muito úteis ao se balançarem de galho em galho A envergadura dos braços de um orangotango é maior que a sua altura A envergadura de um macho pode atingir 2 metros de ponta a ponta dos dedos Eles também têm almofadas nas bochechas maiores, chamadas de flanges Que formam meio círculos rígidos nas laterais de seus rostos Um macho sem flanges pode se tornar um macho com flanges Mas os cientistas não têm certeza do porquê ou como isso acontece Ambos os machos com ou sem flanges podem produzir descendência Em média, as fêmeas de orangotango têm cerca de 1,2 metros de altura Enquanto os machos têm cerca de 1,36 metros As fêmeas pesam em média 37 quilos E os machos em torno de 87 quilos Distribuição e Habitário Gorilas habitam principalmente ambientes florestais tropicais No entanto, a quantidade de chuva varia consideravelmente nos trópicos E é um fator importante para o tipo de vegetação que cresce em uma área O gorila de planície ocidental habita as florestas tropicais de Camarões, República Centro-Africana, Cabão, Congo e Guiné Equatorial O gorila de planície oriental habita as florestas tropicais do leste da República Democrática do Congo O gorila das montanhas habita as florestas tropicais de alta altitude Mais ou menos 1.650 a 3.790 metros De Zaire, Ruanda e Uganda Perto dos vulcões de Virunga Orangotangos são encontrados na Indonésia, nas ilhas de Sumatra e Borneo Esses primatas eram amplamente distribuídos na Ásia Continental durante o Pleistoceno Os orangotangos preferem um habitat ao longo de cursos d'água e em terras baixas Devido a sua alta dependência de frutas Biólogos descreveram seus habitats como florestas tropicais inacessíveis Inundadas de pântanos e infestadas de sangsugas As ilhas de Borneo e Sumatra têm vastas cordilheiras E os orangotangos raramente são vistos em altitudes superiores a 500 metros Em Sumatra, os orangotangos são inteiramente arbóreos Por causa de grandes predadores como tigres e leopardos Que patrulham o chão da floresta Borneo tem menos predadores grandes Então os machos viajarão terrestremente e se alimentarão no solo Mas as fêmeas permanecerão nas árvores devido a seu tamanho menor Na natureza, a dieta dos gorilas é semelhante à dos chimpanzés No entanto, esses gorilas comem frutas maiores e folhas e caules maduros A dieta dos gorilas inclui partes de pelo menos 97 espécies de plantas Além de invertebrados como térmitas e formigas Os gorilas machos adultos consomem cerca de 25 a 30 quilos de comida por dia Enquanto as fêmeas adultas consomem cerca de 2 terços dessa quantidade Um orangotango geralmente passa cerca da metade do dia procurando comida Eles são principalmente frugívoros O que significa que geralmente preferem comer frutas das florestas sempre que disponíveis No entanto, quando a floresta tem poucas frutas Eles aumentam a quantidade de folhas, cascas e insetos em suas dietas Como espécie em geral, os orangotangos são conhecidos por terem consumido cerca de 400 espécies diferentes de plantas Isso também ajuda a explicar porque eles evoluíram com tanta inteligência Pois memorizam um mapa incrivelmente detalhado da floresta E documentam onde e quando certas árvores dão frutos durante um ano em suas grandes áreas de vida Comportamento Apesar de seu tamanho e força formidáveis, os gorilas das montanhas são bastante gentis e até tímidos Eles são animais sociais, mas dentro de suas tropas nômades e unidas Eles demonstram um afeto um pelo outro, frequentemente abraçando e brincando assim como os humanos Também como os humanos, os gorilas das montanhas riem e até jogam coisas quando ficam zangados Embora sejam tipicamente pacíficos, machos mais jovens de outras tropas podem desafiar um gorila prateado Para afastar gorilas indesejados, o gorila prateado bate no peito com as mãos, grita e mostra os dentes E investe contra o intruso Orangotangos são geralmente placidamente deliberados E em cativeiro mostraram considerável engenhosidade e persistência Especialmente a manipular objetos mecânicos Eles demonstraram habilidades cognitivas como raciocínio causal e lógico Autorreconhecimento em espelhos Decepção Comunicação simbólica Previsão E produção Ah, e uso de ferramentas Os machos adultos são os mais solitários Envolvendo-se em exibições ameaçadoras ao encontrar outros machos Eles compartilham a companhia de fêmeas apenas para fins reprodutivos Em comum entre os primatas, os orangotangos são principalmente solitários Quem venceria em uma luta? Um gorila ou um orangotango? Tanto os orangotangos quanto os gorilas são várias vezes mais fortes proporcionalmente do que os humanos Esses dois membros da família dos grandes primatas vivem em partes totalmente diferentes do mundo E nunca se cruzam em seus ambientes naturais Portanto, como não temos uma maneira precisa de responder a essa pergunta Temos que fazer uma estimativa Supondo que seja um gorila macho adulto contra um orangotango macho adulto Eu apostaria no gorila Os orangotangos são animais solitários e transitórios Que usam principalmente seus braços longos e poderosos para se locomover Eles geralmente não lutam E não têm as grandes presas e mandíbulas proeminentes do gorila Seus corpos também são mal proporcionados para o movimento do solo E eles preferem evitar outros animais do que lutar diretamente Sua habilidade de escalar é muito mais eficaz do que simplesmente enfrentar predadores Gorilas, por outro lado, são animais sociais Que estabelecem domínio por meio de força física não letal Eles poderiam ser razoavelmente comparados aos jogadores de futebol do mundo animal Embora seus jogos normalmente não causem danos duradouros Eles não são estranhos ao contato físico Seus corpos são muito melhor proporcionados para movimentos no solo e para lutar Um gorila macho adulto também teria uma vantagem de tamanho sobre um orangotango Eles são simplesmente melhor construídos para luta É isso aí galera, muito obrigado por ter assistido Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Me aguarde no próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí